Olá senhoras e senhores, meu nome é Felipe Ferreira, sejam bem-vindos ao Mundo Mobilidade. E como vocês curtiram muito o último vídeo deste quadro, em que criamos um game show com mitos e verdades sobre comportamentos que rendem multa, hoje resolvemos trazer uma parte 2. Quero ver quantos pontos você vai fazer dessa vez, hein? Por isso já vai marcando seus acertos aqui nos comentários, pra sabermos se você é ou não um motorista consciente. Mas antes, aqui vai um agradecimento especial a Peugeot por acreditar no nosso projeto e patrocinar esse quadro. Agora sim, vamos lá! Novo SUV Peugeot 2008 Skywalker Turbo THB Número 1. Uso de central multimídia com TV digital e DVD Se pra você essa prática é uma infração de trânsito, a resposta está exata! É muito comum vermos pessoas optarem por centrais multimídia com TV digital ou DVD na parte dianteira do carro. Porém, de acordo com a resolução número 242 do CONTRAN, é proibida a instalação de equipamentos capazes de gerar imagens para fins de entretenimento. As únicas exceções são se o aparelho possuir um mecanismo automático que o impeça de funcionar quando o veículo estiver em movimento, ou atue exclusivamente para auxiliar o motorista. Se o dispositivo for instalado apenas para os passageiros dos bancos traseiros, aí tudo bem, sem problema. Caso contrário, a infração é considerada grave e a penalidade é multa de R$195,00, 5 pontos na CNH e retenção do veículo até sua regularização. Número 2. Parar em ciclovia ou ciclofaixa. Verdade! Antes das alterações no Código de Trânsito Brasileiro, não havia previsão de multa para o motorista que parasse o veículo em ciclofaixa. Porém, desde o dia 12 de abril de 2021, passou a ser considerada infração grave, sujeita a multa de R$195,00 e 5 pontos na carteira. Então, não faça isso. Os ciclistas e o seu bolso agradecem. Número 3. Escutar música muito alta. Verdade também. O artigo 228 do CTB prevê a proibição de usar no veículo equipamento de som em frequência ou volume não autorizado pelo CONTRAN. Já a resolução número 624 estabelece a possibilidade de multa pelo uso de equipamento que produz a som audível do lado externo do carro, ou seja, aquele que perturbe o sossego do público. Claro que existem exceções para este caso, como sons de buzinas, alarmes, sirenes, motores. Já os famosos carros de som, sabe? Aqueles do famoso... Pamonha, pamonha, pamonha. Pois bem, eles precisam de autorização legal para atuar com finalidade publicitária e de divulgação, senão o motorista também estará vulnerável a pagar multa de R$195,00, levar 5 pontos na CNH e ter o seu veículo retido para regularização. Número 4, dirigir com o tanque na reserva. Essa daí é mito. Porém, ficar sem combustível no meio da estrada enquadra o motorista na chamada pane seca, prevista no artigo 180 como infração média. Neste caso, a multa é de R$130,00, 4 pontos na carteira e remoção do veículo. Por isso, se liga em, ter o carro guinchado e levado para o pátio rende o pagamento de diárias de R$54,90 no caso de veículos leves. E aí, tá curtindo o conteúdo? Então aproveite para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você recebe todas as nossas notificações e ainda ajuda o nosso trabalho a continuar. Número 5, jogar lixo na via. Verdade. Além de falta de respeito, essa infração é prevista no artigo 171 do CTB, que proíbe atirar ou abandonar objetos do veículo, incluindo bituca de cigarro, viu? Assim como no tópico anterior, a infração é média. Como penalidade, o condutor paga a multa de R$130,00 e leva 4 pontos na CNH. Número 6, rodar com problema nos faróis ou lanternas. Verdade. No artigo 230, inciso 22, o Código de Trânsito informa sobre a proibição de conduzir o veículo com defeito no sistema de iluminação. A infração é considerada média com multa de R$130,00 e 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. No entanto, se o dano é oriundo de um acidente que aconteceu há pouco tempo, você pode fazer um boletim de ocorrência para se resguardar, mesmo que não haja vítimas. Então, fica a dica aí. Número 7, não reduzir ao passar ciclista. Verdade. Essa inflação, inclusive, passou por revisão e teve sua gravidade aumentada a partir do dia 12 de abril de 2021. Antes, deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança de trânsito ao ultrapassar ciclista era a infração grave, sujeita à multa de R$195,00. Passa a ser considerada infração gravíssima com multa de R$293,00 e aplicação de 7 pontos na Carteira. Número 8, transportar criança no banco da frente. Ceder a ansiedade do seu filho de sentar no banco do carona não é boa ideia. O artigo 64 do CTB determina que crianças com idade inferior a 10 anos fiquem somente no banco de trás. Aos adultos que desobedecerem essa lei, a infração é gravíssima com multa de R$293,00, 7 pontos na CNH e retenção do veículo. E número 9, dirigir após comer um doce licorado. Esse aqui depende. Embora seja muito difícil um só bombom de licor alterar o resultado do bafômetro, se for dirigir, é melhor não comer. Isso porque não se sabe a quantidade exata de bebida no doce, nem a rapidez do organismo em metabolizar o álcool. Vale lembrar que dirigir embriagado coloca em risco a vida de outras pessoas e, por isso, resulta em suspensão da carteira de motorista por 12 meses e multa de quase R$3.000,00. E aí, quantas acertou dessa vez? Registre sua pontuação aqui embaixo nos comentários e avalie a gente com 5 estrelinhas deixando seu like e compartilhando este conteúdo com seus amigos nos grupos de Facebook e WhatsApp. Meu nome é Felipe Ferreira e eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau!